Você nunca vai se tornar uma pessoa que você não gosta. Se você não gosta de rico, você nunca vai se tornar rico. Ó, Adalto, esse ano eu quero ganhar na loteria 82 milhões de reais na Mega Sena. Ué, é na loteria ou é na Mega Sena? 82 milhões. Eu acho que tem uma Mega Sena, loteria é onde se faz os jogos, né? Mas é porque eu acho que tem um jogo que se chama loteria. Loteria, Mega Sena, Kina, tem umas outras coisas lá. Dupla Sena, tem umas coisas assim. Eu não jogo, então eu não sei muito bem, mas eu acho que tem um negócio parecido. Por isso que eu perguntei, se não é a mesma coisa, porque eu também não jogo, eu não sei. É, 82 milhões. É um bocadinho de dinheiro. O grande problema de ganhar 82 milhões com a mente atual é que esse dinheiro acaba se esvaindo ou ficando pior do que estava, como todo mundo que ganha na Mega Sena, que ganha no, como eles chamam aqui, programa de televisão maluco lá, é Big Brother, né? Quem ganha é um milhão. Então, todas as pessoas que ganham muito dinheiro de uma forma que ela não conquistou, entende? Não foi ela que fez esse dinheiro vir pra ela, ela não teve uma mentalidade de dinheiro, acaba esse dinheiro indo embora na mesma velocidade ou talvez mais rápido do que veio, com a mesma facilidade que veio. Se não teve nenhum esforço, automaticamente vai sem nenhum esforço também. talvez até te deixando pior do que você estava quando jogou. Eu não gosto de jogo, eu acho que a gente quando coloca o poder de realizar ou de materializar na mão de outras pessoas, como é o jogo, tipo, você joga e fica esperando, né? A sorte vir. Tanto que chama jogo de azar. Não chama jogo de sorte, chama jogo de azar. Então, eu não gosto disso porque eu gosto das coisas que estão ao meu controle. Eu gosto das coisas que estão na minha mão fazer. Quando você coloca na mão de outra pessoa o resultado da sua vida, cria-se ansiedade, depressão e uma angústia absurda porque você não tem controle absurdamente nenhum sobre aquilo. Então, eu não curto isso não. Eu gosto daquilo que está nas minhas mãos, o que eu posso fazer, desenvolver. E, por isso, a vida acaba subindo de uma forma magnífica, né? Do que ficar esperando aquilo acontecer, como mega-sena, loteria, lotérica, sei lá, os jogos malucos aí que a gente... Eu também penso assim, rapaz. Naquilo que a gente tem controle, né? É melhor depositar a nossa sorte naquilo que a gente tem um controle, naquilo que a gente pode fazer, né? Mas não tem problema nenhum, né? Quem quiser jogar, está tudo bem. Fazer uma fezinha, eles dizem, né? Fazer uma fezinha... Aliás, tudo pode, né? Eu até brinco e falo assim, você não tem que nada, né? Tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você não tem que nada. Você faz o que você quiser. Você quer jogar, você joga, fica feliz, ganha na loteria, lá, divide com a gente, paga aí um chopinho, um vinhozinho. É tudo legal. O Elias está perguntando ali, e se ganhar pouco? É pouco ou muito? É relativo, né? Às vezes, um pouco para alguém que não tem dinheiro é muito, e um muito para quem tem dinheiro é pouco. Tudo é muito relativo. A questão é colocar essa... Ficar esperando, ou seja, você fica lá gastando três, quatro reais toda vez jogando, querendo que aconteça um milagre na sua vida. Sendo que você é o milagre. Você já é o milagre no mundo. Você é um ser espiritual que habita um corpo, sabe? Você vive numa rocha que flutua no espaço e que gira em torno de uma bola de fogo. Você é o milagre. Você cria outro ser humano. Você é um ser foda, sabe? Não fica querendo que as coisas venham, porque uma das coisas que eu acho que atrapalha muitas pessoas terem sucesso na vida é querer que o sucesso venha de uma forma mágica, de uma forma rápida. Muitas das pessoas acham que a lei da atração funciona assim. Eu penso, o troço acontece do nada e acabou. Pensa o seguinte, se a gente está vivendo uma vida de dualidade, né? Carnal aqui, vivendo físico. Por que a gente teria esse poder de fazer assim e as coisas acontecerem do nada? E a gente não ia experimentar nada? Você pode ter certeza que aquela frase, o dinheiro não traz felicidade, é óbvio que é uma frase muito limitada e muito pequena, tá? A questão é que o dinheiro, só o dinheiro, ele realmente não traz felicidade. Tanto que muitas pessoas que ficam ricas, milionárias, do nada, sem uma consciência de riqueza, elas entram em depressão, se suicidam, tem problemas de saúde, entende? Não tem nada a ver com o dinheiro, tem a ver com a falta de mentalidade. O dinheiro é maravilhoso, o dinheiro é uma ferramenta espetacular de troca. Ao invés da gente fazer escambo, a gente usa o dinheiro pra mensurar o quanto cada serviço, cada coisa vale e assim poder trocar uns com os outros experiências nessa vida. Então, ganhar muito dinheiro sem consciência pode gerar um problema pela falta de consciência que você tem. O dinheiro, ele é uma lupa, ele aumenta o que você tem dentro de você. Se você não tem consciência nenhuma, se você não tem capacidade de fazer dinheiro, ganhar dinheiro só vai aumentar essa capacidade de sumir com ele, ao invés de você multiplicá-lo. Então, você tem que aprender a ganhar dinheiro primeiro, pra depois multiplicá-lo e fazer com que ele trabalhe pra você e não você trabalhe pelo dinheiro. Ótimo. Ó, Wesley, o dinheiro é apenas um potencializador. Exatamente. Ele amplifica o que a pessoa já é. Tem uns papos, né, que a galera diz assim, Ah, mas o dinheiro transforma as pessoas e tal, porque fulano era assim, assim, assado quando eu não tinha dinheiro. Ele quando ficou rico, quando ganhou dinheiro, se transformou. Não é isso. Na verdade, a pessoa já era assim, porque o dinheiro, ele... O Gamonal falou, potencializa, né? Eu gosto de usar a palavra amplifica, né? O que o amplificador faz? Ele pega... Você que é cantor, né, o Gamonal, o microfone, ele capta a sua voz, envia pelos fios, ele amplifica depois e sai lá num volume maior, né? O dinheiro é exatamente isso. Ele amplifica aquilo que você já é. Se você é uma pessoa mesquinha, sem dinheiro, e você não mudar, não mudar a sua mentalidade depois, você estiver no caminho, ganhando dinheiro, você vai ser uma pessoa mesquinha com dinheiro. Exatamente. Tem uma coisa que as pessoas têm mania de dizer, principalmente quem não tem dinheiro, fala que existe assim, não, porque os ricos, os ricos, como se fosse algo diferente, humilham os pobres, diminuem os pobres, atrapalham os pobres, ou fazem com que os pobres não ganhem, não cheguem ao sucesso na vida, etc. Ficam com todo o dinheiro, como se o dinheiro fosse limitado, né? Ficam com todo o dinheiro. Entenda uma coisa, não existe rico e pobre. Existe pessoa que sabe trabalhar com dinheiro, sabe ganhar, fazer dinheiro, ganhar não, sabe fazer dinheiro. E existem pessoas que não sabem fazer. Mas são todas pessoas. Ter dinheiro ou não é um efeito de uma causa. Não é a pessoa, aquela pessoa é rica, aquela pessoa é pobre. Não, a pessoa é pessoa. A pessoa em si, ela não interfere em nada na questão de dinheiro. Existem pessoas ricas que são ruins, que são medíocres, que são medíocres, que fazem mal para as outras pessoas. Entende? É a pessoa. Pessoas ricas e pessoas pobres. Ou seja, são pessoas. Não fica colocando essa questão de riqueza porque você cria um paradigma de que dinheiro é ruim, de que dinheiro leva a pessoa a ser uma pessoa ruim. Então, o que que vai acontecer? Você nunca vai se tornar uma pessoa que você não gosta. Se você não gosta de rico, você nunca vai se tornar rico. Se você acha que ser rico é algo ruim, você nunca vai se transformar numa pessoa que tem dinheiro, numa pessoa que seja rica. Porque você vai fugir disso, entende? Você vai se tornar aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Você perde aquilo que despreza, você repele aquilo que despreza, né? Exatamente.